Renda fixa, variável, tesouro direto, para você isso parece grego? Apenas uma pequena parte da população brasileira sabe o que são esses termos e investem no mercado financeiro. Um jovem ciente disso e conhecedor do assunto decidiu criar um canal numa conhecida plataforma para ensinar educação financeira. Existe um grande problema que as pessoas não enxergam hoje que é a cultura do brasileiro. O brasileiro não sabe investir, ele não sabe como investir ainda. Basicamente 3% da população hoje é o que investe, é o que sabe investir direito. Então se a gente se prender essa população aqui, eu tenho que falar com as outras 97, eu tenho que ensinar elas. Então hoje eu já tive muito contato com investidor que o cara pensava Ah, eu quero investir e tem muita grana, legal, só que e os que não tem? E aí foi onde eu criei o canal pensando em eu quero alcançar essas pessoas que não sabem como investir, não tem onde investir e eu quero ajudá-las de uma maneira gratuita que é através da plataforma do YouTube, do meu blog, do Facebook, do Instagram. E aí dessa maneira é que eu quero ajudar as pessoas. No canal, o Ricardo busca com uma linguagem simples e irreverente descomplicar o complicado mercado de investimentos. Imagina quando você tem um curso que você está buscando, que você quer muito esse curso e você entra na internet e começa a buscar curso online, busca aquela pancada de curso que tem por aí e que no final tem aquele botãozinho pra você clicar, compre aqui e fazer o pagamento. É isso que eu não quero e que eu tirei de lado, tirei da frente e quis disponibilizar pras pessoas um conteúdo com a mesma qualidade só que de forma gratuita, usando a plataforma do YouTube e usando a plataforma do meu próprio blog pra que as pessoas tenham um conteúdo muito bom, de qualidade e que ela entenda como e onde investir de uma forma totalmente gratuita. Com pouco mais de sete meses, o canal já conta com mais de mil inscritos e centenas de minutos assistidos. Parte dos conteúdos publicados são sugestões dos seguidores. Hoje eu estruturo o conteúdo junto com uma equipe de publicidade, marketing, redatores que tem por trás de mim. Então nós fazemos mensalmente reuniões pra entender o que é bom pro público, o que é bom pro brasileiro, o que está em alta. Porém, eu também deixo sempre muito aberto pra que o público, as pessoas que me assistem, as novas pessoas que chegam até mim, pra que elas possam me pedir alguma coisa, como um assunto que me pediram sobre previdência esses tempos atrás. E eu montei um curso, basicamente um curso mesmo, que existem quatro etapas que a pessoa aprende tudo sobre previdência. Até chegaram a me dizer que nunca tinham visto um conteúdo como esse na internet ainda. Então eu criei a partir de uma pessoa, de um seguidor, que me pediu num direct do Instagram. Mas também a pessoa pode pedir nos comentários ou no meu e-mail. Então eu deixo sempre muito aberto pra que as pessoas consigam conversar comigo, como um ser humano normal, até porque é isso que eu sou. Com o sucesso de vídeos como o Guia Completo da Previdência Privada, que tem mais de 12 mil visualizações, o risco de investir no Tesouro Direto, com mais de 6 mil cliques, o Ricardo tem se animado e pretende trazer novidades para o canal. Hoje eu penso muito na parte financeira, em como a pessoa investe e como ela vai conseguir chegar daqui a alguns anos. Porém, existe um grande tabu, é de o brasileiro chegar no primeiro milhão. E como ele faz pra chegar nisso? É talvez empreendendo, entrando em sociedade com algum amigo, ou fazendo alguma coisa mirabolante que não seja só o seu único trabalho. Ou seja, ele tem que ter outras fontes de renda, pra que ele alcance esse primeiro milhão num espaço curto de tempo. Então pensando nisso, é que eu estou estruturando pra conversar com empresários, com pessoas que criaram o negócio do zero, mas não uma pessoa que está totalmente fora da nossa realidade, que a gente não conhece. Mas sim, aquela pessoa que começou com uma barraquinha de hot dog, e hoje ela tem 10 barraquinhas de hot dog, e ela vê essa possibilidade de se tornar um multimilionário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho